Vamos ver se parece histórico. Nas oitavas de final enfrentamos o Lucas S. Cardoso, do jogo Borussia Dortmund. Brasília, da divisão 1, 261 vitórias, 83 empates e 166 derrotas. Aguantarada 58 e tem 16 futuros. Tem 2 dobradinhas ouro, 20 títulos da primeira divisão, que é ali. 4 da divisão prata, 3 da divisão bronze. Tem 2 Copas continentais, 1 Copa Euro, 1 EA Shield, 8 títulos da divisão ouro. Tem 2 Prêmios, 1 dobradinha prata e outra bronze. Nas quartas de final, enfrentamos o Terrible Brown, que utilizou o Real Madrid. Brasileiro, atualmente está na 4ª divisão. Está na sua temporada número 517. 1.613 vitórias, 786 empates e 2.470 derrotas. Haja derrotas. 66 títulos. O que foi promovido 154 vezes e rebaixado em outras 148 oportunidades. Tem 1 dobradinha prata, 1 dobradinha bronze, 1 EA Shield, 1 Copa EA e 2 Copas Continentais. 18 títulos da divisão bronze e 48 títulos da divisão prata. A melhor divisão dele é a terceira. Na semifinal, enfrentamos o Jake Dysnake87, que utilizou o Manchester City. americano, atualmente na divisão 4, tem 99 vitórias, 47 empates e 129 derrotas. cada temporada 30, 5 títulos, 1 dobradinha prata, 1 Copa EA, 3 títulos da divisão prata e 3 da divisão prata. e na final jogamos o Contro Residual Castle 2 ou 2, que utilizou o Borussia Dortmund. mexicano, atualmente na sétima divisão, tem 14 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. comecei na quarta temporada 2, tem 3 acessos e 3 títulos. 1 dobradinha bronze, 1 EA Shield e 3 da divisão bronze. o cara começou faz pouco tempo, mas deu um pouco de sorte e me deu pra fazer aqui. 1 1 1 1 1